O Ministério da Justiça vai investir 6 milhões de reais em ações de apoio a mulheres que usam drogas. A iniciativa faz parte de uma estratégia para efetivar os direitos do público feminino na política nacional sobre drogas. O ministro da Justiça e Segurança Pública assinou portaria que cria um grupo de trabalho entre ministérios para procurar ações voltadas às mulheres que usam droga e vivem em situação de vulnerabilidade no país. A medida faz parte da estratégia nacional de acesso a direitos para mulheres na política sobre drogas. Mulheres que vivem nesses contextos estão sujeitas a situações dramáticas da perda da vida de seus filhos como vítimas da violência letal. Por isso, merecem assistência e reparação. Também foi anunciada a liberação de cerca de 6 milhões de reais para apoiar organizações da sociedade civil que atuam na defesa das mulheres afetadas pelo tráfico, em especial negras e indígenas. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os recursos serão liberados por meio de edital em duas etapas. A primeira já agora em março e vai beneficiar uma organização por região do país. O dinheiro da segunda etapa será liberado em agosto e vai contemplar três organizações por região. É um passo importante para a gente combater o feminicídio. É um passo importante para a gente combater essa violência contra as mulheres. As ações fazem parte de um conjunto de medidas anunciadas em março no mês das mulheres. Nós lançamos um monte de edital para ajudar as entidades. Todos os órgãos do Ministério fizeram agenda relativa ao mês da mulher, todos sem exceção.